E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas do Fuso Horizon 4. E hoje eu vou te mostrar como que você faz para pegar a Ferrari 599XX Evo. Vale muito a pena você pegar essa Ferrari, porque ela já bateu o recorde do último GTR no circuito de Golias. E essa Ferrari já bateu um recorde de 519 km por hora. Sem dúvida nenhuma, esse carro aqui vai ser um monstro na classe S2. E não se esqueça, se você gosta dessas dicas e quer que eu te ajude no próximo evento sazonal, deixe o seu like aí e um comentário no final do vídeo. Pelo que eu andei analisando nos grupos, o único carro que vale a pena pegar é essa Ferrari aqui. Então eu vou te mostrar passo a passo como que eu fiz para pegar ela. Como você está vendo aqui, pra gente pegar a Ferrari 599XX Evo, basta a gente completar 50% da lista de reprodução do festival. Se você quiser também, você pode completar a lista de desafios do Forzatom e ganhar pontos para você comprar carros na loja do Forzatom. Eu não achei interessante os carros disponíveis na loja do Forzatom dessa semana, mas você pode acumular seus pontos para uma próxima semana. Esse aqui é o primeiro evento da lista de reprodução. Clicando nele, você vai ter a localização aí no mapa. Esse evento aqui é online. Você e sua equipe vai ter que vencer Drive Atars no nível Invicto. Se você quiser, eu já compartilhei a configuração de tunagem desse Aston Martin para você participar desse evento. Esse segundo evento aqui é de exibição. A localização dele está aí no mapa. É o mais fácil de todos. Esse aqui é aquela exibição de motocross. Esse terceiro evento aqui é de recriação. A localização dele está aí no mapa. Não precisa fazer ele. A gente pode acumular pontos com outros eventos. Porque esse aqui não vai dar nenhum carro de prêmio. Só vai te dar um simples sorteio. Esse evento aqui é de radar de velocidade. Clicando nele, a localização está aí no mapa. Se você quiser, você pode usar a configuração de tunagem do meu Paganizonda R. O importante é você pegar um bom espaço para você chegar no radar em alta velocidade. Esse evento aqui é de corrida de cross-country. Clicando nele, vai ter aí a localização no mapa. Para esse evento aqui, eu fiz a configuração de tunagem desse Brawler e do Jeep, se você preferir também. Esse evento aqui é de corrida de rally. Clicando nele, você tem a localização no mapa. Para esse evento aqui, eu fiz a configuração de tunagem desse Ford Escort. Se você não tem a tunagem, é só baixar a tunagem que eu fiz. Esse evento aqui é de modo rivais. Se você não fez, é só clicar nessa caixinha aí. Você já vai ser redirecionado para o circuito. É só você dar uma volta no circuito sem bater em nada que você já ganha seus pontos. Esse evento aqui é de corrida de classificação online. Por enquanto, para esse evento aqui, você não precisa fazer. Mas é bom você acumular pontos aqui para um próximo evento. Então, não deixe de fazer corridas classificadas. Esse evento aqui é de carros antigos customizados. Clicando aí, você vai ter a localização do evento no mapa. Para esse evento aqui, eu deixei para você três opções de configuração de tunagem. É só você ver qual desses carros aqui você tem. E não se esqueça, dá uma pausa aí. Já deixa o seu like e um comentário no final do vídeo. Esse evento aqui é de zona de velocidade na terra. Clicando nele aí, a localização vai estar no mapa para você. Para esse evento aqui, eu separei para você a configuração desse lance a Stradale. O importante é você tomar uma distância para você entrar rápido. E observa meu traçado e não fica olhando ali na média de velocidade. Fique atento à pista, que ela é bem complicada. E não precisa acelerar demais. E tome cuidado para você não sair para fora da pista. E mantenha a quarta marcha para você não acelerar demais. A configuração do lance a Stradale está disponível para você. Esse aqui é um evento de placa de perigo. Clicando nele, você vai ter aí a localização no mapa. Para esse evento aqui, eu separei para você a configuração desse TVR Speed 12. O importante aqui é você pegar uma distância boa para você dar um bom salto. E cuidado para você não capotar na hora que você cair. Depois que você completar esses eventos, você vai ganhar a sua Ferrari 599 XX Evo. Então é isso. Se você quer mais dicas de eventos sazonais, deixe o seu like e um comentário no final do vídeo. Aproveite e veja também as dicas de tonagens e dicas de pilotagens disponíveis aí no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho